Nós tivemos aí o final de semana até tranquilo, né? Nós tivemos aí o desenrolado da Operação CR4 Seguro no perímetro urbano e sem ocorrências de devolto. Apenas no final de semana nós tivemos uma solicitação de uma propriedade rural na zona rural aí que o indivíduo não contente com o termo do relacionamento havia agredido e ameaçado a esposa. As equipes nossas de serviço e a que estava na operação deslocaram até o local e onde foi localizada uma arma de fogo e uma arma branca. O indivíduo aí, como havia dito, não contente com o termo do relacionamento ameaçou a sua companheira aí com essa arma de fogo e a arma branca. O mesmo foi detido e encaminhado até a delegacia de Itiquira. Havendo alguma solicitação, as pessoas podem entrar em contato com o telefone funcional da Polícia Militar? Qualquer solicitação, qualquer demanda aí de ocorrência ou alguma atividade suspeita, pode entrar em contato aí pelo 6599596909.